Música Morreu na última quinta-feira, dia 21, aos 100 anos, o Monsenhor José Carneiro. Ele estava internado no Hospital Antônio Moreira da Costa, em Santa Rita do Sapucaí, aqui no sul de Minas Gerais. A morte foi confirmada por volta de 21 horas e 50 minutos e o anúncio oficial feito uma hora depois pelo arcebispo metropolitano de Pouso Alegre, Dom José Magela Delgado. O corpo será velado no Santuário de Santa Rita de Cássia, na cidade de Santa Rita do Sapucaí. O velório teve início às 7 horas e o sepultamento está previsto para acontecer no sábado, dia 23, após uma missa, que acontecerá numa capela em homenagem à Santa Rita, que fica no subsolo do santuário. Monsenhor José Carneiro tinha 100 anos e 9 meses de vida e 75 anos de sacerdócio. Ele nasceu em 20 de outubro de 1921, na também cidade do sul de Minas, Itajubá. Monsenhor José Carneiro de Santa Rita do Sapucaí.